O Índice de Preços ao Consumidor na Argentina registrou um aumento interanual de 51,2% em novembro e 2,5% em comparação com outubro, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos. De acordo com o Instituto, a alta em alimentos e bebidas teve o maior impacto em todos os setores, principalmente na carne e produtos derivados. A evolução mensal dos preços em novembro representa uma desaceleração de 1 ponto percentual em relação ao bimestre de setembro e outubro, quando foi registrado um aumento de 3,5% ao mês, enquanto a variação interanual dos preços caiu 0,9 ponto percentual em relação aos 52,1% do mês anterior. De acordo com o relatório oficial divulgado nesta terça-feira, as mercadorias no mês passado tiveram uma variação positiva de 2,5% em comparação com outubro, enquanto os serviços subiram 2,4%, números que somam 53,7% e 44,7% respectivamente na comparação ano a ano.